Veja agora a resenha dos momentos mais chibatas da 16ª rodada do Brasileirão. Esse vídeo é patrocinado por 1xbet. Conquiste a sua renda extra na maior casa de apostas do mundo. Faça o seu cadastro colocando o nosso código e receba o primeiro depósito dobrado. A 1xbet é parceira do Barcelona, da La Liga, Campeonato Italiano e diversos outros. Faça parte desse time. Link na descrição. Pois o senhor não tá perdendo nada, seu major. Esse jogador tão mais enrolado que briga de cobra com o povo. Olha isso, Chico. Tem que começar com o infectado. Essa pandemia do Pereira Vírus vai durar muito ainda, João. Dessa vez foi o Flu que retribuiu a gentileza, mas não tocou pra ninguém. Ei, Laiá. E tem uns que ainda insistem em querer acertar avião. Esse outro bizonho do Furacão demorou pra dominar a bola. Entregou a macaxeira frita pro outro. A sorte dele é que a defesa tirou. Aqui foi o gol de empate do Furacão, mas foi erro do goleirão. Foi em cima dele e se atrapalhou todinho. Foi o meio frango. E essa bizonhada da zaga do coxa que deixou a bola passar por todo mundo e no final ainda cometeu um pênalti. Isso é o tipo de lezeira que o treinador só falta matar um vivo. E custou caro. Gol de empate do Juventude. E ainda no mesmo jogo, mais um Pereira. Outra coisa não, mas esses jogadores tão muito gentios, João. Um entrega, depois o outro devolve. Tá uma coisa linda. Mesma coisa foi em Corinto e Flamengo. Entregou o cuscuz com o charque. E João Gomes quase cala a arena de pirona. E o que dizer desse ato bondoso de Rodinei? Ei, Laiá. Precisa dizer alguma coisa? Podia chamar ele agora de Rodigol. E essa derrapada? Sem nem quem é o infeliz. É outro que teve sorte, porque Roger Guedes é mais fominha que pedreiro no fim do dia. Pedreiro não. Responsável técnico de infraestrutura geral. Também teve bizonhada do Fortaleza contra o Parmeira. E escapou de se lascar por um cabelinho de sapo, porque o goleirão, como um bode... Salvou a lezeira. E essa barroada do Botafogo? Piazão e Cuesta quiseram levar o pé da letra quando o treinador mandou infiltrar. Ei, Laiá. Esse outro do Inter queria levar o jogador do América pra casa. Lady Laura, me leva pra casa, Lady Laura. E pra fechar bonito, mais um infectado. Johnny é o nome do Mazelento. Sobrou pro goleirão fazer milagre e salvar a pele dele. É, Chico. Ultimamente tá mais difícil ver um futebol bonito por aqui do que o rei Roberto Carlos de Bermuda. Vixe, João. Então o negócio tá difícil mesmo. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo. e entre nos nossos grupos de WhatsApp ou Telegram pra baixar todos os vídeos do canal e frescar com a galera. Links na descrição.